Obrigado. 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 E aí, o que é o problema? Só que você não pode falar sobre isso, você vai multiplicar o problema. É isso, é o que é a lei. Mas você pode falar sobre isso. Mas você pode falar sobre isso. Ok, você pode falar sobre isso. Você pode falar sobre isso. Você pode falar sobre isso. Eu ouvi te ouvir agora quando me disseram. Mas você não pode falar sobre isso. Mas você não pode falar sobre isso. E o Miki, como antes, tem alguma outra louça. Ok, o Miki é algo do meu. É algo que me hate, não sei. Não sei, não sei. Só que você pode falar sobre isso. Não, eu não falo sobre o Miki. Não, eu não falo sobre isso. Não, eu falo sobre isso. Porque eles não me amam como o teu amigo. Não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. Ninguém me amam. Quem me amam? Quem me amam? Quem me amam? Quem me amam? E não sei por mim. Não sei por mim. Não sei por mim. Não sei por mim. Eu não falo sobre isso. Não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. Não preciso. Não preciso. Não preciso. Não preciso. Eu sou frustrante, que são 10 anos no Reality, não tem pausa para ir na polho e falar de loucura que eu ponia todos os anos. Porque eles são um mecanismo. Eu me lembro quando eu cheio do Reality. Quando eu digo, então... Você diz que você está chegando, sabe onde você está? Eu sei que você está chegando, mas, Marko, quando eu me desculpe, 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 porque eu me desculpe, não me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe, eu me desculpe. Eu me desculpe, eu me desculpe. E ela é desculpe, porque ela é uma versão... Eu me desculpe, eu me desculpe, eu entro, eu sou um filho de mal, frustrante, que é desculpe, e sempre trabalha com as mulheres. Não só eu, ela trabalha com as coisas todas as coisas. Você se apressou a e ela é tebe. Não sou eu nunca, você sabe que ela me desculpe, eu tenho 3 dias por lá, que eu me desculpe. Eu me desculpe, mas eu me desculpe. Eu me desculpe, eu me desculpe. Eu me desculpe, eu me desculpe. Eu não sei. Eu tenho sua alcoóis. Acontece. Eu moro. Eu moro. Eu moro. Eu moro. Eu moro. Sim, eu moro. O mundo, o mundo, a realidade, está se enrola. E os que são bons, são ruins. Todos os que são são brasileiros. Não, o que é problema? O que é o pevação? Verão, não. Não, não. Não, não, não. Próximo. Estrada, música, realidade, esclavos, viajar. A primeira asociación é que se lembra... Narkoma não é criminal. Não é criminal, é assim. A porquê? Porque dois ou três pessoas que se realmente trabalham com isso, mas estão tão cansados e conhecidas por isso. E agora, as pessoas estão vendo tudo como... Capri, quando se se lembra... É isso aí. Não é porque você pensou que todos são assim. É o problema do nosso mentalidade. Nós somos um 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 um. Nós somos um 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 um. Nós estamos um 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 um. Nós estamos com a lógica de que todos nós somos. e, nós estamos com a lógica de que todos nós somos. Nós somos um 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 um, por que nós somos um 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 um. Então, nós nunca vamos ficarmos. É um 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 um? É isso aí? É sim, sim, sim. É isso aí, quando você fala isso. Você é um um homem. É você um homem. Como é um homem que não é um homem. Você é muito criança. Você é um homem muito bem. Eu não esqueci de se lembrar. Marcos, eu me fico... Eu sou devolchura. Eu sou moleque, eu sou de muller. Eu sou de muller 15 anos. Deco, eu tenho 50 anos. Eu estou vendo os olhos. Eu sei que não tem essa a dor. Aonde não tem a dor. Até acaba joda de móvel 80 anos. E eu sou de muitos anos. Porque eu sou muito forte. Então, eu vou esperar, você espera. Mas... Eu não sou nada mais... Não sou mais mais obrigado pela pra cá. Não sou mais mais você. Não sei se preocupar, mas não na pogan, ruža, medo e jada naquina que você se sente mal por mim. Eu falo mais. Eu falo mais como uma coitinha que falava. Só para dizer que isso é tudo. Minjan disse que você não falava, mas você não falava. Mas eu não sei. E ela também dizia tudo o que ele dizia. Eu também dizia que ele dizia que ele dizia que ele dizia. Depois dizia que eu não falava. Quando me puga na adrenalina, não sei o que eu falava. Quando a manhã tanto fazia, você consegue falar... 난 habilidades e não perceberam quando se memudio. Eu não falava dos outros. Não falava para nada. Ele nem adorava para nada. Eu só falava para nada. Porqueокštivo acontece com ela. É demais coisa que eu falava. A televisão está em casa para cinco minutos. Eu não falava nada. Quando te dizia damage, não sei. Eu não sei. Eu sei. Sim, eu sei. Eu falava bem. Até querem o que é que eu estive na caixa? Se eu acuerda, ela não é o que faz um tempo. Ela não se prenda, ela não se manda e a me chamar ela, ela me abenja que me não é, mas eu não sei sei lá e ela me conhece, ela meгou. Depois ela me ensina a gota, ele me abre, não é isso, ela me abre eふetosh. Ela me abre, porque não me fazia tudo, porque é o que eu não me entende, porque ela pensa que não sempre me dizia a imenquivir, pois ela me abre, mas sempre desoca. Agora é importante que eu só me empurro na sequela. É isso aí. E aí, as pessoas fazem isso, como uma pessoa que dizem que vocês têm talento de garantir que nós somos crivos. E quando não somos, mas nós dizemos que vocês sabem que você não vai nos cria, e não vai nos cria. Nós devemos dizer que você se levanta, se inscreva, depois de tudo ir, tudo vai ser normal. Eu me lembro. Quando você vê, eu me vejo e o Zolo, Eu não sei se que isso é diferente. Quando você começa... Você está passando isso. Você está passando a escrita. Você está passando? Não vou me desvando. Não vou me desvando. Não vou me desvando. Eu não vou me desvando, porque eu não vou desvando esse tempo. Você pode não desvando a política. Você pode desvando a experiência. Você pode desvando. Você é assim. Você é assim. Você é assim. Você é assim. Você é isso. O que é que precisava ser assim? Tudo. Tudo é. Isso é. Não sei se não, não sei. É, é isso aí, é isso aí, é importante para se reconhecer. O resto é só que você tem que esperar, não é? Não é, você tem que esperar de um dia, como quando eu era esperando um dia, eu me abeldo, por exemplo, e eu fiz um milho, um milho e um milho e um milho, e um milho e um milho, e um milho e um milho, e um milho, mas você precisa de um milho para saber o que é assim. É isso aí, tudo bem, um milho e um milho, milho e um milho e um milho. E você sabe tudo isso, e você vê, como eu disse, Eu sou uma maturária, quando se fazia a clínica, e se fazia isso, mas não, eu diria que ela iria exigir. Mas eu não me convidia. 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 Então, espera um pouco para me dizer algo. Só se estrape. Não se criticar. Não se criticar muito. Você criticar muito. Quando você diz que não tem, você não pode ser com você. Eu não posso morar de 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 você. Você me está bem, eu não sei. Eu tenho milhares, uma mão, eu peço essa mão. Você é muito mais grande. Você tem uma complexidade. Você tem que ser verdadeiro. Todos nós ficamos. Você não é mais grande. Eu não vou morar de você. Eu sou muito legal. Eu sei que eu morar de você. Eu não sou um psiquiatra. Mas eu não preciso ser psiquiatra. Não psiquiatra, psíquolog. Eu não preciso. Tô, tu és o maior doce de mim. Não sou eu. Mas eu não posso ajudar. Mas eu não posso ajudar. Eu vou ajudar você. Você é um psiquiatra. Você é um maluco, quando você é psiquiatra? Com tempo, com anos, com anos. Eu sou luda, porque não precisa de ninguém. Eu não preciso de ajuda. Eu não sou luda. Não precisa de nenhuma coisa com psiquiatra. Não precisa do psiquiatra. Só com psiquiatra. Eu seria de psiquiatra. Não sou eu. Eu não tenho dizer isso, Marko. Não falo para o psiquiatra, mas para o seu problema. Eu não sou louca, não sou uma coisa. Controlei suas emoções e suas reações. Não pode aprender. Não pode aprender. Não pode aprender. Realmente. O mundo é tudo bom. Não pode aprender. Qual é o mundo, irmão? Não é bom. O que é? Não pode aprender. Não pode aprender muito. Não pode aprender. Quando você irá um pouco, não deve ser aqui. Não. Não, eu já quero ver. Criar. Glelbo, estou desfixando quando você falar. Você está desfixando quando eu falar. Você está desfixando assim? Para começar a sua família. Nós não nos desfixamos. Você sabe o que isso significa? Há harmonia e a míra. Não há pesos, não há desfixas. Isso não é bom quando eu ouvir. Eu estou muito tempo para você. Todos nos sentimos, bebemos uma cerveja, conversamos, fomemos e fomemos. Trabalhamos, проводimos tempo juntos. Não há conflitos, tensões, não há pressões. Eu estarei completamente. Eu vejo meu esterecimento aqui na realidade. Por isso, depois, eu pensava sobre o que eu estava fazendo, o que eu disse. Por isso, depois, eu sou depresiva. Por isso, depois, eu sou depresiva. Por isso, eu sou muito bom. Por isso, eu me nervirava. Eu não gosto quando eu estereço. Mas isso me deixava na polha. Por isso, porque? Na polha não tem ninguém que nerva. Na polha não tem situações. Não tem essas situações. Não tem essas situações. Não tem essas situações. Não tem esse tipo de vida na polha. Mas eu estou aqui, eu estou me preocupando. Eu me liguei com pessoas, eu escuto, eu escuto, eu escuto várias glúteias que ativam na psicologia. E eu falo assim. Por isso, eu não me lembro. Mas eu não me lembro. Não é muito bom. Agora, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou falando. Eu não posso me limitar. Não, não. Não, não. Se você não pôs assim, pode-se fazer isso. Pode-se falar sobre isso. Pode-se acontecer. Pode-se acontecer. Todos os meus pensam. Eu sou a minha vida. Eu sou a minha vida. Você é mais legal. Isso acontecerá. Eles estão se desigando. Eles estão se desigando. Eles estão desigando. Eu sou um o senhor controle. Eu vou fazer tudo isso, mas o que vai acontecer vai acontecer, e eu vou ficar aqui. Eu não tenho o direito de criticar, mas eu vou falar com você, porque eu tenho experiência com isso. Eu só aceito assim como se torna a gente aqui, que vai ser ruim. Quando é bonito, você chocou-se. Quando é bonito, você chocou-se. Quando é bonito, você chocou-se. Eu não sei se, 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 não sei se. Eu vou falar o que você pode fazer. Não posso acontecer aqui. Eu não posso acontecer aqui, não posso acontecer aqui. Eu estou esperando aqui para ir atrás para ver a gente na publica, vou ver um grande. E aí, hoje eu estou trabalhando. Como é malo? Eu pensei que eu falei que eu estou falando com a uma pessoa que ela me amou de falar com o reporter. Como é malo? Eu estou lembrado quando eu falei isso. Como é malo? E malo? Por que, gente, da vida. Gente, é amortense aqui. Lembra-se com a merda. Lembra-se com a merda. Lembra-se com a merda com a merda. Me achou, não era mesmo. Eu não era à OLED e olhando. Não era pra pensar. Ah, não era ensino. Por que? Um saquecimento malo. Bezobraz, né? Negoci, LGBT populacija, daje sebe, zapravo, da druge ljude nazivaju kurvama. I onda niko ne može... Zavete, šta ti njoj sada kažeš? Ti si kurva, ti se jebala, za par, nisam ja. Kako da je kažem? Razumeš? I to, 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 to... To é, prosto, ja se družem da se LGBT populacijom, ja podržavam njih, ali, prosto, oni to rade. Ne možeš tako, nisi ti tako, i to, to... Ti nisi tako, to se lud, znaš ti kako bi trebalo govoriti, ali ne možeš, ne možeš, držaš i... Pa ne mogu, pa šta da kažem njoj, kad je ona lezbijka, šta da je kažem? Ništa. Ja, ali, ali samim tim... Marko, ti me ne, ne razumeš? Ne, razumeš te sve, i na suđujem ti na seri, sad... Samim tim, ja ne mogu njoj da uzratim istomerom, nego ona prosto ima taj prostor da ona meni može da govori te stvari. Ili šta ja njoj da kažem to? Šta? Ne mogu da kažem isto, niti slično. Ne mogu. A ona meni može. Ona može da laže, da izmišlja u tom smislu, u tom pravcu, a ja ne mogu za njoj. Šta sve? To je kad mene povrede na laži. Svako će sad, ako vidi da se padeš ovo, svako će sada, ako vidi da se padeš ovo, svako će sad, kada osjeti nemoć, kao peci, znači što veđu rovite, svako će ga osjeti nemoć, Marko, ti meni ne razumeš? Svako ko osjeti nemoć će da ti prebacuje to i može napraviti stranje, ako opet se ne riraš tako, a možeš da napraviš i da ja uzem da nekako prikucam i onda si napravila obok. Marko, ne razumaš me? Ne mogu im dozvoliti da pričaju ovakve stvari, jer to napolju neko sluša i gleda. Ne dozvolimo novine. Pisat će novine o tome, pisat će portali o tome. Pišu sve što nam ima pravo, ušli smo i se spremili da se da pišu o nama. Marko, šta je s tobom? Ja sam 17 godina imala novinske članke u pisanim novinama. Pa, gotovo zaboraviti. Da sam kurva. Kako ja ne znamo tebi tu? Da sam kurva. Ovo lika naslovna strana, da sam kurva. Ja to sebi ne mogu da dozvolim. A znaš zbog čega je bila ta naslovna strana, da sam kurva. Jer znaš zbog čega nemoj me prekidati. Jer znaš zbog čega? Zbog ovakvih debila kao što je mali skakavac. Što će neko da ustane iz lične frustracije da meni kaže kurva. Jer nema ništa drugo da mi kaže. Jer je u našoj državi prosto kurva uvreda i jedino što ti možeš da kažeš. Što ne kažeš valdošu. Postoji hledu drugi debilu. Ne znam. Ti meni kažeš kurva. I sad će neko tamo se napravi pametan. Lepo da ode, da iskuca to, da ištam pa stavi moju sliku i kao to je to. Da ištam pa jedno 300. To budu i zaboravio se. To je svaki drugi nastup. Najde, premolim te. Ja pitam ti kako ja nisam znao za tebe da si ti to ono kako nikom moji drugara to ko ja ne pratim. Šta? Niko nisam znao da si ti neka tamo šta si pominjala sad makro kurva. Pa zato šta nisam. Pa eto šta ti boli kuži šta pišu novinom. Hoće mi kažem da to ostaje meni za sve u životu. E pa dosta stvari ne možete za tvoj život. Nije život ringišpil jebiga. Šta se treba subiš do toga i da te grizi za cijel život. Ode ti život ako samo radiš o tome i samo se srozavaš i daš uzbrdo kad nu. Nisi uzbrdo kad nu. No, Marko, ali za žensko osvr. Meni kao ženi to ne ide u prilog. Šta meni treba da sam misli? Dobro, ali da jesi, ali nisi. Šta te boli kurac? Pa nisam. Ali kad napolju izađe 300 člana kao tome... Posto toga se zaboravi. Prekineš više nikad ne ondaš u reality. Ovo ti je posljednji. I kad se pojem, onda će neko da vidi. Kaže, jaj, pa ti si ona mala pisala i tebi da si kurva. Ne, ne, ti si Anita Stanovića. Ti si bila palčica posle dve godine koju su pisali. To se zaboravi. Koja Anita? Anastasija, izvini. Dobro, sam ja gobi. Dobro, nemoj se navate što treba. No, neć. I posle dve godine se toliko dođe informacija, toliko dođe drugih tih, reality. Šta ti zaboraviš, ti više nisi pačica, ti si... Gde si zaboraviš? Anastasija Stanovića. I lepo dođeš, dobar dan. A ja sam Anastasija Stanovića. Ma, da ja se zaboravim šta je stavom, ljudi ne zaboravaju ništa. Ne okrenome, a ti imaš dosije? Ne, odakle mi šta je stavom. Šta ti vredo? Na 20 godina. Nikada, rekla si imalao pre posao, dobro sam slušao. Ti kao daš na posao, niti vidi da li se osuđujam, nisi. A to je meni hobi predružen. Stasija Stanovića, hobi ti šta je? Hobby mi je da užujem u životu. To ko ti pita, da to je zbog? Ne znam, a misliš na posao, reality? Za posao, ne reality, posao ovako, hoćeš neki normalni radiš, da nećeš više. Aha. Kad ostaviš malo, pa onda više će ti se smučiti, to vidi ćeš, muh će ti vidi. Hćeš neki normalni osuđeni vide, aha, Anastasija Stanovići, dobro, nema dosije, ne osuđujemo, ti se pokriči kao dobar radnik, to je to njih, ne zanimaš, da ti predstavljujš. Joj, druže, tako da opusti se, nemoj da grumiš. Isto tako, kad odem na razgovor za posao, i oni kad ukručuju moje ime i vide Anastasiju Stanovići Palčica, 3.001 člana, koji je random tamo nekim novinarima i novinama, koji su sve to čak... Misliš da će da googla sad svakove te ljubi, ajde bre, bolih kurac, zbedaš, koliko ljudi rade sad, još gori... Marko, veroj mi, znam šta ti pričam, veroj mi, veroj mi, veroj mi. I da ne možeš nigde radiš normalno, radit ćeš nešto privatno, sposobna si, pametna, šta te buli kurac, imaš 20 godina, imaš, da, da. Zanimljaj mi se, evo, na primjer, sutra izgledam, da li hoću da... Završim, na primjer, ne znam, učiteljski faks ili tako nešto i hoću da radim...